É isso. Dá tempo ainda? Não dá mais tempo. A gente tinha muito assunto. Vamos falar rapidinho do negócio do inquérito da Polícia Federal. Sabe o que eu achei? Esse inquérito computa crime ao presidente Jair Bolsonaro na divulgação de inquéritos sigilosos sobre os hackers. Eu junto isso aos discursos do judiciário anteontem e aos discursos do Congresso, da eleição do comando do Congresso ontem, e a gente pode ver aí a construção de uma barreira de contenção a intenções de tumultuar o processo eleitoral por parte do presidente Jair Bolsonaro. Não sei se ele está entendendo a mensagem, mas o recado de todos os lados foi dado. Polícia, Congresso e Judiciário. Será? Está entendendo? Não demonstra estar? Ou normalmente faz questão de dar sinais muito diferentes, né, Dora, do que são esperados? Dora, bom fim de semana para você. Pela gente, a gente ficaria um tempão conversando aqui, mas o relógio é muito apertado, esse fusquinho é muito apertado. Dora, B, se você quiser voltar amanhã. Queridas, bom fim de semana. Volta sábado também, domingo. Não, e a gente sempre tem aquela edição extraordinária, né, acontece alguma coisa e a gente está por aqui. Ó, bom fim de semana até ter. Beijo, Dora. Não se fala mais nisso. Beijo, Dora.